O dia dos namorados deve movimentar um bilhão de reais no Brasil em compras pela internet. Os principais motivos que atrai os consumidores para a internet são as variedades das lojas, produtos e ofertas como frete grátis. O amor em tempos de internet não pode ser medido pelo tamanho do presente, mas a certeza de que o agrado vai chegar sempre faz bem ao namoro. Tiago é apaixonado, mas cauteloso. Ainda não decidiu o que vai dar para a namorada. Ele até andou pelas lojas deste shopping em Curitiba, mas depois de comparar os preços, resolveu que vai comprar pela internet. Eu prefiro muito mais, sempre estou economizando mais dinheiro por causa disso e sem falar na comodidade de estar dentro de casa. As compras pela internet estão ganhando cada dia mais adeptos. Somente para o dia dos namorados, o setor deve movimentar um bilhão de reais, 25% a mais que o mesmo período do ano passado. Camila já comprou de tudo em lojas virtuais, desde sapatos, bolsas, blusas, até uma televisão. Com o presente do namorado não vai ser diferente. A funcionária pública já está pesquisando algumas opções. Eu acho bem prático. Tem coisas assim que às vezes até você sair de casa, então você está ali, compra, chega, é bem mais prático. Mas antes de confirmar uma compra, Camila sempre fica com o pé atrás. Isso porque no ano passado, ela teve o cartão clonado e os ladrões quase conseguiram efetuar compras no nome dela. Tentaram clonar meu cartão, mas o banco ligou, avisou, bloqueou. E agora verifico bem o site, se ele é seguro, se ele tem aquele selinho lá de segurança. E se não tiver, eu não compro. Para evitar dores de cabeça, os órgãos de defesa do consumidor alertam para os cuidados das compras online. Com a nova lei que entrou em vigor em maio, sites de venda devem indicar a localização física das lojas, o nome da empresa, o CNPJ, estabelecer um canal direto de reclamações, além de informar preços e taxas embutidas no valor do produto. Tudo para deixar o consumidor mais seguro. Antes de fazer qualquer negócio, passar qualquer dado, ou pagar valores, depositar valores, porque existem algumas opções nesse sentido, ele deve procurar saber se esse site é idôneo ou não. Como é que ele faz isso? Buscando nos órgãos de defesa do consumidor informações e também nas redes sociais. Hoje existem várias ferramentas que o consumidor pode utilizar para buscar saber se aquele site tem problemas, ou aquele fornecedor, melhor dizendo, tem problemas ou não.